Pessoal, vamos encerrar nossa semana? Vamos! E aí, Sara, tudo bem? Tudo bem! Kim Obida, né? Foi rápido essa semana, né? Passou muito rápido. Bom, chegamos até aqui, fim da semana, fazer a página aqui do jeito que tem que ser, página 24. Consegue ler esses canjis todos, Sara? Esses aqui já estão ficando difíceis, né? Bom, mas vamos lá. Vamos fazer o exercício do jeito que tem que ser aqui. Eu vou dar um tempinho pra vocês tentarem ler as frases. Você que tem o livro aí, tente fazer sozinho primeiro, depois você volta aqui, dá uma pausa aí no vídeo e depois você volta aqui pra gente fazer juntos. Bom, vamos lá. Frase 1. Deixa eu parar de tremer aqui a câmera. Frase 1. O que você consegue ler na frase 1? E aí, vocês primeiro. Pode ler, Sara? O extraordinário. O que é o bokusou? É o capim. O capim. Muito bem. Bokusou-outaberu. O chegar boku só-outaberu. Esse boku só-outaberu, também dá pra falar um outro jeito, lembra que eu falei? Eu lembro sempre de escovar os dentes. porque lembra da palavra a vaca pasta é o pastar né o verbo pastar que é boxou otabeiro o xigaboxou otabeiro a vaca come o capim ou a vaca é pasta é frase 2 nem vocês primeiro conseguiram ler que está escrito aqui será o kunio osameru o que que seria esse kunio osameru governar o país muito bem será kunio osameru frase 3 vamos ver o que tem aqui na frase 3 leiam vocês pode ler sara de que no ho ho o que que seria isso sara de que no ho ho como se faz a experiência muito bem a maneira de fazer a experiência frase 4 vamos ver o que que a gente tem na frase 4 pode ler sara não lembra só lembrar que esse de abiru aqui ele tem a leitura yoku também yoku shitsu ni hairo o que que seria isso é entrar na sala de tomar banho isso então entrar no banho né a gente pode traduzir só como entrar no banho mas é o local de tomar banho que no caso shitsu aqui usa a palavra que seria uma sala né frase 5 frase 5 leiam vocês pode ler sara imoto ganaku imoto ganaku imoto ganaku o que que seria isso imoto ganaku a irmã mais nova chora sim a irmãzinha chora é sara falou que parece que ela tá tomando banho aqui por causa da água aí tá esfregando o corpo é mas a irmã a irmãzinha chora a irmã mais nova chora frase 6 leia o que está escrito na frase 6 pode ler sara muxiba no chiriou muxiba no chiriou muxiba no chiriou o que que seria muxiba no chiriou o que que é o muxiba fala o que que tá falando aqui o kanji é o bichinho do dente bichinho do dente que é a kari e o chiriou é o tratamento quando você vai tratar vai lá o dentista vai passar os remédios e tal o médico né passa os remédios hoje a gente fez um negócio que faz um... que faz bochecho é flúor né aplicação de flúor no dente em português é flúor agora nem arrumou eu não sei como é que fala flor é flúor alguma coisa é... bom muxiba no chiriou seria o tratamento das cáries frase sete frase sete leiam vocês xaua pode ler xaua o abiru xaua o abiru o que que seria xaua o abiru tomar banho tomar banho muito bem com chuveiro né no caso aqui xaua né frase oito leiam vocês pode ler Sara kazega naoro kazega naoro kazega naoro o que que seria isso o... ah... eu ia falar vento o resfriado o que que é o naoro nao tá xaua 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 o resfriado xaua xaua olha tem o xaua de prato e tem o xaua de sarar xaua 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 kazega naoro xaua o resfriado xaua xaua é... frase nove última frase dessa parte xaua pode ler Sara made di dae no kurashi made di dae o que seria esse made di... meiji die dae no kurashi o que que seria esse made di dae no kurashi É a vida da Era Meiji Isso, muito bem A vida da Era Meiji Como era a vida na Era Meiji Meiji de Daino Curashi Bom, vamos para baixo agora A Sara vai estar lendo já direto para a gente E a gente vai colocando o Kandi no lugar adequado E escrevendo o Hiragana também, né? Que é o Kurigana Bom, vamos lá Você sabe ler essa palavra aqui, Sara? Niko Ah, isso mesmo Niko O Abiru O que seria esse Niko O Abiru? Vamos fazer o Kandi de Abiru Primeiro aqui, ó É o Sanzui e o Tani, né? Então é o que eles fazem na praia É, mas o que é? Como é que você falaria? Niko O Abiru Tomar sol Tomar sol Ou tomar banho de sol Tomar banho de sol Niko Abiru Niko é o raio solar, né? Frase 2 Vamos lá Kizuga Naoru Kizuga Naoru O que seria esse Kizuga Naoru? Vamos fazer o Naoru aqui primeiro É o Sanzui E um Dai aqui, né? Naoru Kizuga Naoru É o machucado Sara Muito bem O machucado Sara Kizuga Naoru Frase 3 Frase 3 Vamos lá Kunio Osamero Kunio Osamero O que seria isso? Kunio Osamero É o Kandidi Naoru De novo aqui, ó Osamero Kunio Osamero Governar o país Governar o país Muito bem Frase 4 Vamos lá Meiji Jidai No Dekigoto Isso Meiji Jidai No Dekigoto O que seria isso? Meiji O mei aqui é o do Akaru O ji É o mesmo ali do Osamero Né? Jidai No Dekigoto O que seria o Dekigoto? Dekigoto é alguma coisa que aconteceu O acontecido O que ocorreu Então, o que seria isso? Um acontecido Um acontecido da era Meiji Isso Algo que aconteceu lá na era Meiji Várias coisas Aí eu esqueci de mostrar aqui O Dekigoto Aqui Tá fora da Tava fora do zoom Meiji Jidai No Dekigoto Frase 5 Vamos lá Sabe ler esse? Como é que é o Kandijitakai? Que a gente lê ele Kou E aqui? É o Hara Mas a gente lê como Gen Kou 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 Gain No Bokusouchi Kou Gain No Bokusouchi Vamos fazer o Boku aqui O O Shihem No Iti E o Me aqui Boku Sou Ti Kou Gain O que é o Kou Gain? Kou Gain é aquela terra alta Assim, né? Que é um plano alto Que a gente fala É bem alto Mas é plano lá em cima Então seria Um planalto Uma terra alta A gente pode falar E o Bokusouchi O que que seria isso? O que que é? Lembra da Lembra Quem é o marido da pasta? É o pasto Bokusouchi É o pasto, né? É aquela O O local onde a vaca pasta É Bokusouchi Esse ti aqui Tá falando que é o lugar Que é a terra, né? Que é o terreno Terreno que tem pasto Terreno que tem capim Então Seria o O pasto das terras altas O pasto do planalto Tem uma palavra mais bonita Ainda que é Prado O prado das terras altas Essa aqui era difícil, hein? Muita gente que é adulto Já não sabe essa palavra, hein? O significado dessas palavras Prado, por exemplo Bom Frase 6 Vamos lá O que que seria esse O O KANGAERO? Pensar Um jeito Pensar um jeito Pensar uma maneira Então O O Aqui é O TSUCHI E o MU O KANGAERO Pensar um jeito Frase 7 Leia a frase 7 Yoko Shitsu no Doa Yoko Shitsu no Doa O que seria isso, Sara? É a porta do local de tomar banho Isso, a porta do local de tomar banho Yoko Shitsu aqui O Yoko é a do Abiro E o Shitsu é o de sala, né? Então a porta E o Doa aqui é a porta Frase 8 O que seria isso? O irmão mais novo Chora com voz alta Isso, o goe Voz alta Sanzui yuntatsu aqui Que é o naku E a última frase de hoje BIO INDE CHIRIOSURU BIO INDE CHIRIOSURU O que é isso? BIO INDE CHIRIOSURU Vamos fazer o ChiriOSURU aqui Sanzui yudai aqui BIO INDE O que você está falando aqui? No hospital No hospital ChiriOSURU Esqueceu já? Era a mesma coisa que o MOSHIBA É o tratamento Tratar no hospital ChiriOSURU Vira tratar Tratar no hospital Por exemplo BIO KIO BIO INDE CHIRIOSURU Tratar a doença no hospital E acabamos por aqui Página 24 Concluída com sucesso Alguma dúvida, Sara? Não Aprendendo bastante coisa Nessa lição, né? Bom Não esqueça de deixar seu like, né? Você comente, né? Se inscreva no canal Se você é novo por aqui Fiquem com Deus E até a semana que vem Dá tchau, pessoal, Sara Tchau, pessoal Tchau Otis caras, amor